Louve o Senhor, tudo o que vive e que respira Louve o Senhor, tudo o que vive e que respira Louvai o Senhor Deus no santuário Louvai no alto céu de seu poder Louvai-o por seus feitos grandiosos Louvai-o em sua grandeza majestosa Louve o Senhor, tudo o que vive e que respira Louve o Senhor, tudo o que vive e que respira Louvai-o com o toque da trombeta Louvai-o com a harpa e com a cítara Louvai-o com a dança e o tambor Louvai-o com as cordas e as flautas Louve o Senhor, tudo o que vive e que respira Louvai o Senhor, tudo o que vive e que respira Louvai-o com os símbolos sonoros Louvai-o com os símbolos de júbilo Louvai-o com as cordas e asaturas Louvai-o com a falta da trombeta O que vive e que respira Louvai-o com a orquestra Que vive e que respira